E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai jogar Assassin's Creed Não esqueça de comentar no vídeo, de dar seu like e se inscrever no canal Tô começando aqui o jogo, acabei de baixar, acabei de pagar aproximadamente 2 e pouco, 3 temers Então começando o jogo aqui, o jogo bem legal, o jogo do console eu nunca joguei, eu só joguei no... Só assisti gameplay no YouTube, mas eu nunca cheguei a jogar E agora eu tô testando, vamos ver se é massa, o gráfico tá bem legal, o gráfico é legal, vamos ver se segue o mesmo tipo de jogo Vamos ver se tem muito bug, jogo bem pesado pra baixar, demorei um tempo pra baixar, mesmo no Wi-Fi Então não tente baixar no 3G que vai acabar com o pacote Tá aqui um tutorialzinho, tá começando um tutorialzinho ensinando a gente a jogar, normal né E vamos ver como que continua o jogo, tô pensando em fazer uma série dependendo do tipo de jogo Eu não pesquisei sobre esse jogo mobile, só baixei e tô jogando agora Vamos ver, localize o malfeitor, blá blá blá, ele mandou aqui, eu tava falando e não... não li Aqui, deve ser aquele cara lá, assassine o malfeitor, vamos matar o cara, já vamos começar matando Será que é esse cara aqui? Ai, 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 aqui Toque no ícone da lama e na oculta, ataque, vamos lá, toquei Mati Já era, facada no picôs Para realizar um ataque, toque o botão de ação Ah, o cara tá me matando ali, não tô vendo Toma, toma Uh, delícia nível 1 Já era Aqui, exclamação, outro carinha Não dá pra virar Câmera Mathe todos os guardas Tive sua habilidade, onda de fúria Selecionando na rota de habilidades Toque a rota de habilidades e selecione a habilidade Selecionei Selecionei Ah tá, lá em cima Tá aí Que fúria é essa? Ah tá Agora fez a fúria Matou os dois Você sobreviveu, fuja da área Mete o pé, jogador Mete o pé Agora pra onde é que tem que ir essa porra Aqui tá fechado Aqui tá fechado Vá o ponto de rota Onde é que tá esse ponto de rota? Ah, tá lá O lado pontinho O lado errado É aqui Tá bem pertinho Só voltei de trouxa Mova na direção De uma parede Para escalar Cara, pra ter um áudio Mas tá sem áudio Eu acho Tá sem áudio Deixa eu mexer aqui no áudio do celular Vai aparecer uma bugadinha aqui Mas vamos ver Eu achei que tava sem áudio E eu achei que tava sem áudio Dá uma regulada aqui Pra não ficar o áudio muito alto Que daí ninguém vai escutar minha voz Minha voz não é muito bonita mesmo, né? Nem eu gosto de escutar Tá E pra ir numa parede Vamos ver Opa Fácil, hein? Se fosse fosse assim Legal os detalhes do gráfico O fundo lá Cara, os jogos De mobile Tão ficando cada vez melhores Cada vez com gráficos de Com gráficos de console Isso tá levando muita gente A migrar pro Pro mobile Jogar mobile Eu não tenho muito tempo De ficar jogando console Então eu jogo bastante mobile Aí começou Foi só um tutorialzinho Provavelmente vai ter um vídeo Vídeozinho de introdução Ou não Bom, aqui Depois que a gente terminou O primeiro tutorialzinho Ensinando a jogar Mostrando algumas coisas Que o nosso assassino Pode fazer Agora ele tá pedindo Ele pediu pra gente fazer Fazer o cadastro Vincular a conta Importante vincular a conta Pra não perder a conta Caso Formate celular Caso der algum problema No celular Ou perca Ou robin Isso não é legal Mas acontece Pra poder continuar depois É bom ter Ter vinculado na Isso se a sua conta Não tiver muito evoluído E o ladrão gostar E quiser E quiser desvincular E vincular na conta dele Mas é um risco Que se corre Mas vincule sua conta Que eu acho importante Todos os jogos Que a gente Joga aí Vamos lá Aqui ele pediu pra escolher Um assassino Tem as características Do assassino Eu gostei desse primeiro aqui Eu acho Que era o que a gente Tava jogando Eu não Pensei muita atenção Na roupa Mas eu acho Que é esse cara aqui Eu vou escolher esse aqui Tem vários aqui Tem o Sandecido Que é esse que eu vou escolher Que é o primeiro Tem a lâmina sombria E o trapaceiro E aqui tem os detalhes De cada Assassino Vou escolher esse primeiro Aqui o que ele pede Aqui tá o cara Dá pra virar o bonequinho O gráfico bem legal Bastante detalhes Do personagem Selecione o nome Eu vou deixar Esse nome aqui O nome dele Dá pra mudar o nome Escolha o rosto do assassino Usando as setas Dá pra mudar o rosto Vê algum parecido Comigo aqui Primeiro não Deixa esse aqui Esse aqui é a minha cara Igualzinho Se a minha mãe ver Vai dizer que Ah meu filho Tá no jogo Vamos lá Sincronizando Tá aqui É a campanha Deve ter o mapinha Da campanha Escolhendo a campanha Boas vindas ao Anibus Viajante Vamos dar uma olhada Em o matador De corvos Essa é a sua primeira Campanha Ela mandará De volta a Itália Durante a era Da renascença Toca no botão Explorar Para prosseguir Não dá pra mexer em nada Não tá deixando Mexer em nada Não Então vamos lá Explorar Selecione a missão Não dá pra escolher Tem que ser essa daqui Com certeza Que também É um tutorial Um tutorial Que vai ensinar a gente A escolher as campanhas E onde que a gente Vai jogar Preparar a missão Meu nível é zero Objetivo principal Enquanto tem Mate os mercenários Desafios Mate cinco soldados Da milícia Antes de completar a missão As recompensas Uma roupinha Deve ser Ou deve ser Alguma coisa Que vai melhorar Porque tem uma setinha ali E duzentas e cinquenta Moedinhas do jogo Os guardas da cidade Não são seus aliados Eles reagem A agressões Vamos lá Continuar Isso aí Começou Vamos lá pegar o primeiro mercenário Que é o nosso objetivo Matar os carinhas Subir aqui Vamos ver Vamos ver Será que eu consigo Ultrapassar aqui Acho que eu consigo Vai pra frente Isso Sai passarinho Sai flango Cara Queria poder mexer Ah Dá pra mexer sim No ângulo da câmera Ah Dá pra mexer Que massa Achei que não dava Achei que era automático Da outra vez Eu tinha tentado Mas só pra visualizar Pra correr não Será que eu consigo Será que eu consigo Matar ele pulando Isso aqui Da direita É furtivo Pô Não sei o que significa Essas bagulhinhas aqui do lado Aquele sem me ver Já era Ah Do ladinho aqui Um é pra andar E o outro é pra correr Beleza Subimos Aqui Cadê o outro Tá no mapa Os pontinhos vermelhos no mapa Eu tenho bem pertinho aqui A direita Será que ele tá em cima Acho que tá no andar de cima Vamos subir Subimos aqui Vamos subir lá de novo Sobe Viva Isso aqui é um guardinha É um guardinha Volta aqui ó E eu procurando Até um bichinho Olha o pombinho ali Cadê o pombinho Que bonitinho Pombinho Fango Vamos lá Cadê o outro Tá mais longe Não tá o pontinho dele O gráfico tá muito legal Cara Gostei do gráfico Desse Desse jogo Tá bem bonito Tá bem parecido Com Parecido não né Porque não dá pra comparar ainda Os gráficos Bem que tem melhorado bastante O gráfico dos celulares Dos jogos de celulares Mas Eles estão conseguindo copiar bem Quase qualidade De console Tá aqui Ele tá virado pra frente Vou tentar ele pegar por trás Matei todos Fultivamente Ah tem Tem três ainda Pô eu não matei nenhum Cara Esses caras aqui que eu tô matando É o que É Ah eu tô matando os guardas Tá Tô fazendo errado O mercenário é a A caveirinha Não é o Os vermelhinhos Eu tô indo no vermelhinho Achei que já tinha matado Quase todos Ou todos né Porque eu já matei três São só dois Tá tem uma ali em cima Disse ali inicio Que os guardinhas Reagem a agressão Não sei se Só me vendo Ou eu preciso Preciso atacar pra eles Achei que ia cair Que pra eles Preciso atacar pra eles Me matar Querer me matar Opa Mate o guarda O guarda 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 porra Cadê Tá aqui embaixo será Olha pra baixo animal Tá dizendo Tem um guarda aqui Caralho Cadê essa porra Nenhum Tá guarda nada Coitado Pai de família Vou lá matar o mercenário Sobe aqui Vou ver se ele vai fazer O que eu queria que ele fizesse Se não fez Aham Por que ele sentou Tá se fingindo Que massa Tá camuflado Tá camuflado no meio da galera Que legal Show Vamos matar Cadê Tá vendo Uma porrada no filha da puta Morre Fácil Fácil Morreu fácil Mais um Mais um Lá Pô Queria que ele desse aquele pulinho Igual no jogo Aquele pulinho que é massa Igual no No console Aqui eu apertei ali Direita Aqui no meio Ele deu aquele saltinho De mocinha Vamos passar aqui em cima do fio Será que ele passa Passa né Opa Passou Tá o mercenário Vamos matá-lo Cadê As paradas que aparecem aqui Tá Escondidinho Sai Saiu Já era E É pra acabar Essa parte da campanha Os mercenários estão mortos Se aproximem dos portões da cidade Vamos fugir Ai me viu Fodeu Não Ele me viu Mas Como eu não ataquei ele Eu acho que Eu precisaria atacar ele Pra ele me Pra ele me atacar de volta Por que desafio mal sucedido Cara O que eu fiz de errado Missão sincronizada Ah Eu tinha que matar Cinco soldados Isso aí eu não tinha Não tinha lido Mas não tem problema Vamos lá Retornar Retornar ao ânimos Tchau Eita De volta ao ânimos Vamos ver esses codex aqui O que que é isso aqui Vamos ver Locais, personagens e eventos Todas as novas entradas Serão adicionadas As suas respectivas categorias Conforme foram desbloqueadas Toca o botão continuar Para navegar pelo codex Aqui Os locais Continuar Nova entrada de codex Monteghione Eu acho que a pronúncia é essa É lá onde nós estávamos Tem A historinha ali Que eu não vou ler Que eu estou com preguiça Os locais E a história Diário dos Corrompidos A história do local Aqui eu já consigo navegar um pouco Em algumas coisas Eu quero sair daqui Sair A próxima campanha Nível 2 Sangue curativo Vamos lá Explorar Aqui não consigo Tocar em mais nada Vamos voltar aqui Na Itália Treino Um entardecer Aqui são outras campanhas Saiba mais Vamos ver aqui Isso aqui Campanha Ah, isso aqui é para comprar Tem que comprar a campanha Não vou comprar Explorar Explorar São Ah, aqui são vários tutoriais Aqui são tutoriais Que eu não Que eu não fiz Vamos voltar lá Para a campanha Vamos continuar Explorar Aqui ó O objetivo Agora eu vou tentar fazer O desafio Que eu não cumpri o desafio Na primeira Vamos tentar agora Encontre Pietro de Galencia E mate E não mate ninguém Exceto Pietro de Galencia Não posso matar Aquela hora Eu tinha que matar Cinco carinhas Agora eu não preciso Não tem que matar ninguém Cara, ali já tinha um tutorial Sobre visão de águia Eu vi alguma coisa Em Gameplay Do Gameplay Do Do jogo Do console E eu sei mais ou menos Como que funciona Ele vê mais ou menos Os inimigos Entre os prédios Se eu não me engano Se eu não estiver Confundindo com outro jogo Eu acho que é mais ou menos isso Tem um tutorialzinho ali Mas eu não Não fiz o tutorial Beleza Tem bastante Dá pra ver que tem bastante Inimigo Tá mandando eu ir até lá Eu não posso matar ninguém Então Tem que chegar ao mercado Então vamos subir Vamos por cima dos prédios Porque eu evito Vou evitar os Vou evitar as milícias Vou evitar os inimigos Cheguei ao mercado Cheguei Aqui Tinha um carinha ali Espero que ele não me veja Cheguei ao mercado Tem um carinha que já me viu Aparece o olhinho do lado ali É quando ele vê Homens suspeitos Identifica o ladrão Usando a visão águia Tá Como que eu uso A visão águia Agora ferrou O animal não fez a Não fez o tutorial Daí não sabe usar a porra Da visão águia Agora ele tá andando sozinho Que merda que eu fiz Para de andar sozinho Porra Tá Ah eu clico no carinha E ele anda sozinho Clico lá em cima E ele anda sozinho Daí Eu não entendi o que eu fiz Tá mas vamos continuar Onde é que tá essa porra De visão águia Cara Ah não é que ele anda sozinho Cara Que eu clico num ponto Ele vai pro ponto Que eu Que eu cliquei Lá Entendi Cara Vamos tentar usar essa visão águia Não Não é aqui Ali dá pra ver Os paranauê Da configuração Ah aqui ó Aqui do lado São as habilidades Aprendi Até que não demorei muito Aqui Aqui do lado São as habilidades Aqui tem a visão Deve ser a visão águia Essa daqui É Visão águia É o jogador Visão águia E agora O que que eu faço Isso aí É isso aí mesmo É aquele de vermelhinho Você Foi detectado Pelo seu alvo Ele está fugindo Para a vida Tá não pô Tá parado Ele está fugindo Caralho Aqui ó Mata pô Mati Ah não era Aqui só disse que é um inimigo Não disse Ah como eu sou burro Cara Ah daí Já perdi Cadê o cara Como é que eu vou ver Que ele está correndo Merda Cadê o veado Ah agora fodeu tudo Vamos lá Vamos lá Corre 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 Não é para subir Animal Pula Sai Que burro Sai da frente Mulher Tenho que ir até ali Vamos subir Porque eu sou foda Tem dois aqui Não vou passar por aqui Beleza Área restrita Tem que chegar lá Naquele pontinho Persigo ladrão Será que o veado está ali? Vamos usar a visão águia Para ver se é Se é o corno Eu acho que é cara Mas daí O jogo mostrou que era vermelho Eu achei que era ele Mas não era Era inimigo Mas não era ele Ah esse corno fugindo Vem cá Agora fodeu tudo Agora fodeu tudo Agora fodeu tudo Vou morrer Vou morrer Sai Sai Foge jogador Foge Cadê o meu inimigo? Ah vou dar porrada Vou dar porrada em vocês Vou dar porrada 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 Vou matar vocês Já perdi meu ano Vou matar vocês tudo O ladrão O ladrão está lá No pontinho lá Igual do Parece um olhinho lá Igual do Google Maps Mostrando a localização Tá ele Apertei para matar o ladrão E matou o guardião A milícia Vamos lá Vamos lá Corre Cara está demorando demais Para matar esse cara Não era para ser tão difícil assim Eu matei gente Para caralho Aqui dá para esconder ele dentro O ladrão O ladrão está ali atrás Pega seu filho da puta Pega morre 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 Matei bem fácil Bem fácil Matar o Encontrei ele fácil Não fiz nada de errado Matar ele fácil Muito fácil Escape da área de distância Só que não Da área de distância Doze Novecentos metros Eu tenho que sair longe Desse cara Ele dá para esconder ele dentro Não vou Vou meter o pé Vamos subir Dá para subir aqui Dá para subir? Não dá Matar tu também Não fui com a tua cara Eu vou te matar Matei Vamos subir Será que conta para cima? Eu acho que não Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Estou meio perdido Com o comando Na verdade estou perdido Com tudo Prendendo Mas daqui a pouco Eu vou ficar fodástico Sobe mais Sobe mais Quarenta metros Parece que ficaria sentadinho Que legal Bem alto Vamos fugir Vamos fugir Estou meio perdido Na câmera Aqui Será que aqui Dá de fazer aquele salto Igual no No videogame? Será que é? Vamos fazer É Vamos lá Uhul Haha Sempre sonhei Fazer isso Vamos sair fora Corre Corre Louco 90 metros Pula Não vou matar aquele cara Ele é pai de família Passei né Não consegui fazer O desafio Porque eu matei Muita gente Não era para ter matado Não mate ninguém Fui e matei o cara errado Aprendi a usar A visão águia E da próxima vez Eu vou tentar usar Mais fácil Eu acho que daria De matar Até furtivamente O ladrão Podia ir por cima Dos prédios Correndo Fugindo Mas daí Como eu matei o carinho Eles me descobriram E daí eu tive que matar Mais gente Vai voltar para o ânimos E é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Do Assassin's Creed Mobile Eu estou gostando Gostei do jogo É legal Por enquanto Parece ser Ser bem parecido Com Com o do Do console Nunca gostei De jogar games De celular Que são cópias Digamos assim Cópias Mas só que é um jogo Que também é Patrocinado pela Ubisoft Então não deve ser Um jogo ruim Não é um jogo ruim Uma jogabilidade bem legal Não sei Eu digo que é legal Porque é igual Que é parecido Porque eu só vi o Só vi o gameplay Eu nunca cheguei a jogar Nunca joguei o Assassin's Creed No console Tem o console compatível Mas eu nunca joguei Nunca comprei Nunca Me interessei em comprar Mas nunca cheguei a comprar E Por isso que eu acho Achei que parecido Pelo que eu vi O pessoal jogando No YouTube Parece É bem parecido o jogo Aqui Joga Está me jogando Para o inventário Habilidades Que Normalmente Esse tipo de jogo Fornece E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like E continue assistindo os vídeos E não deixe de se inscrever Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau